É, eu vou estar em particular, onde há algum tempo nós sabemos que a qualidade do ensino não é exatamente dentro da expectativa de cada um de nós. Nós, que lidamos com a educação, aí, na caixa da economia, nós sabemos, nós percebemos quando a gente tenta dar um passo à frente na qualidade, na qualificação do aluno, do professor, parece que algo, né, vem, né, como a questão de um texto, né, louvoroso, né, da sociedade brasileira, onde tudo parece muito caótico, e aí, você regressa à escola pública, negro, né, trabalhando na periferia, como você compre isso, como é que você consegue estar nessas fatérias, né, você tem várias fatérias, agora mesmo que nós temos a oportunidade de viver na mental, centenas de gente, né, ou atraem você todos, e a gente vai atraem como você penetra, como você atinge todos esses grupos variáveis, né, por exemplo, a gente estava na AABB, Associação dos Aposentados do Mundo do Brasil, ou na realidade. Então, gente, eu simplesmente procuro sempre olhar para eles, eu não digo que eu não nem despeço. Hoje eu tenho visto as redes sociais, e é um pouco. porque, eu não sei, às vezes, eu estou perguntando, você é marqueteiro, você é novo, você é cantor, você é cantor, você é cantor... Eu não sei, eu não tenho dinheiro aqui, são vocês que estão olhando, estão me levando, e eu disse que o que eu tinha que fazer, bom, é para levar o certificado, que eu acho que nós fomos todos culpados. nós, lá, eu sou isso, só que eles chegam na prática, e eu não consigo mesmo ajudar, nós não estamos se baseando, porque elas chegam no papel, e a gente vai se calma, né, eu disse isso. É um prazer que eu tenho de fazer aqui. É uma vontade que eu tenho de ser vitor, e um desejo que você tem de fazer com o seu melhor jeito da vida de alguém. Não estamos. Então, eu digo que eu venho de minha própria peça. Eu só procurei fazer o que é preciso, e o que é possível. E isso que o Gustavo fazia entrar, e dizem, ou seja, esses paradigmas, essas barreiras, de que eu ainda não sei o que é, mas eu sei o que está acontecendo. Não sei se eu tenho claro, mas para mim é muito novo tudo isso. E o Gordo já esteja 16 anos lutando sozinho por esse nome. que até hoje, minha família está olhando e fala assim, ah, Gustavo, por que você não sei o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não. Não sei se eu não tenho um lado. E você não tem uma discussão. Ele faz recheio. Ele não consegue acompanhar. Então, eu não sei qual é o momento que vai ficar essa emoção. Eu não tenho noção disso. Eu tenho noção de que eu estou sendo montadeira. Todo dia o cara vem fazendo forma. Ele diz que erva o código bom, mas o código não é o código bom. Ele diz que ele amassa quase um pão estranho, doente. Ele poderia acabar com o dia dele, mas agora vai ser um pão do leito. Eu sei. É a tentativa diante de um erro que está me fazendo esse problema.